Olá, tudo bem? Meu nome é Luinei Honório, eu sou proprietário da empresa Destra Dog Trainer aqui na cidade de Cascavel, Paraná. Eu queria falar com vocês então hoje sobre o material que eu utilizo nos meus treinamentos e que eu julgo hoje ser o mais eficaz, tanto no passeio e o domínio do cão quanto nas sessões de obediência aí que você vai fazer na sua casa, certo? Eu queria apresentar então para vocês a guia unificada, tá? E ela recebe esse nome porque ela é um material só, tá? É composto por colar, né? A guia propriamente dita, tá certo? Então hoje, de todos os materiais, todas as ferramentas que existem o que eu julgo assim ter um poder mais eficaz no treinamento e no controle do cão ainda é a guia unificada, tá certo? Hoje, 80% dos treinadores utilizam a guia unificada e eu quero mostrar para vocês como utilizar esse material corretamente, tá? Quando você adquirir a guia unificada ou o próprio colar, né? Diga-se de passagem que eu gosto de utilizar essa palavra, colar, e não a palavra enforcador porque a palavra enforcador, ela vem carregada assim, negativamente, tá? Alguns donos acham que quando você diz que vai usar a palavra enforcador que você realmente vai enforcar o cachorro deles e não é bem essa a verdade, tá certo? Hoje o adestramento, ele é totalmente o oposto disso, tá? Nós procuramos fazer com que o cachorro nos obedeça de uma forma alegre e prazerosa e não através do medo, tá certo? Alguns estudos revelam que a pressão, a força bruta, elas imidem o aprendizado do cão e não é isso que a gente quer, tá certo? Bom, então como que se utiliza isso corretamente? É importante lembrar então que os cães eles são conduzidos do lado esquerdo do condutor e por esse motivo, pra utilizar essa guia aqui, esse colar, tem que seguir alguns passos básicos O primeiro deles, a primeira dica então, é que você quando for colocar no cão pra passear com ele ou fazer as aulas de adestramento que você tente visualizar no material a letra P, tá? Dessa forma aqui, ok? Então, dessa forma aqui, é a forma como você vai introduzir no pescoço do seu cachorro, tá certo? Por que isso? Porque como ele vai ser conduzido do seu lado esquerdo quando você der a puxadinha corretiva e você liberar a guia ele vai se abrir, tá? E não vai ficar proporcionando então um desconforto por um longo período no cachorro, tá? Lembrando que é uma puxadinha de leve, não é um tranco, uma pancada ou um soco, tá? É uma puxadinha pra causar um desconforto A partir do momento que o cão parou de fazer o que você tava julgando que era errado você libera o colar e ele vai voltar então a sensação de alívio ao cão, tá? É importante lembrar que é uma puxadinha, cada cachorro de cada peso um Rottweiler de 45 quilos, você vai usar uma puxada X e um cãozinho, um Chihuahua, um Chih Tzu, um Poodle você vai usar uma puxadinha também relativa ao tamanho desse cão, tá certo? Nesse momento então que você puxou o colar e você aliviou entra o estímulo positivo, né? Que é o carinho ou o petisco e o passeio continua, tá certo? Então é importante, pessoal, que o cachorro entenda o momento que ele errou, né? E o momento que ele passou a acertar, tá? Então o adestramento hoje ele tem que funcionar como uma balança o cachorro ele tem que ficar bem claro na cabeça dele o momento que ele tá recebendo prêmios por ter uma conduta legal e o momento que ele recebeu uma punição, né? Por alguma atitude que ele causou que não é uma das melhores Então mais uma vez fica a dica visualize a letra P, tá? No caso você vai estar olhando pro seu cachorro de frente pra você você visualizou a letra P introduza no pescoço do cachorro ele vai estar do seu lado esquerdo você vai dar a puxadinha e vai liberar e isso não vai causar mal algum ao seu cão, tá certo? Lembrando que se você gosta de levar o seu cachorro do lado direito simplesmente você vai inverter a letra P e introduzi-la no pescoço do cachorro, tá certo? Ó, essa aqui é a utilização correta então desse material, tá bom? Se você mora em alguma região que não tem o acesso às guias unificadas você pode mandar um e-mail pra gente tem o endereço aqui do lado, tá? Você manda um e-mail pra gente a gente te passa os valores e a forma mais fácil pra você adquirir esse material hoje a Destra Dog Trainer envia esse material pra qualquer lugar do Brasil tá certo? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo fica a dica alguma crítica, alguma sugestão pode mandar também um e-mail pra gente que tudo isso vai ser muito bem-vindo pra melhoria dos nossos trabalhos tá certo? A Destra Dog Trainer então Cascavel, Paraná Facebook Luinei Honório a Destra Dog Trainer tá ok? Qualquer dúvida, qualquer dica se você quiser levar os cursos de adestramento em grupo pra donos pra sua cidade também manda um e-mail pra gente que a gente vai ter o prazer de levar a nossa técnica moderna pra outras cidades do Brasil tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua visualização desse vídeo ok? E fica aqui a dica ok? Agora é só praticar Tchau, tchau pessoal! Tchau!